Olá, aqui é o Megalano BR e hoje vamos fazer a primeira análise do canal, análise do 3 da quinta temporada de Juráscoa e acampamento de Juráscoa, e bem-vindo a começar com esse barco, tá, eu sei, mas sabe que eu vejo, eu esqueço, então, pode ser a questão da primeira temporada, que os campeãs estão, a maior, entraram na Lagoa da Mosaçava e perceberam isso aí, ó, não tem tanta novidades, então, vamos lá, e eu quero o Darius olhando pro canto, e eu posso dizer que ele também tá olhando pro Kenji, que talvez se revelou contra eles, pra cada hora do pai dele, porque já sabia que o pai dele vai ser, talvez, um antagonista, E aí, o outro, é os outros campistas, que é a Samia, Kenji e o Ben, meio que fugiram procurando alguém, sai dessas instalações de artifício E aí, aí, de contundagem aparece símbolo aí, que o One One, tipo, tem algo de errado, e talvez porque essa máquina de detectar um eles lá, ou vai que é tipo, sistema tipo, vai destruir alguma coisa, tipo, vai destruir esse local, É só uma teoria, mas, vai saber quando vai assistir, aí a outra tem o pai do Kenji, de costas, olhando pro monitor, e depois vê que esse aí até que é grande, não sei, não saber qual tá mais daí, porque afinal, não parece no mapa, E aí, pelo menos, na fanquia, formal, e aí, tá tipo, meio que, influenciar, tipo, talvez, ele não é só que ele perceber que o Kenji se revelou contra ele também, Aí, tá tipo, parece que são, tipo, quatro instalações principais, aí o resto dos vezes, a gente não sabe, mas vamos ver o que vai acontecer. Aí, olha o que eu chamo de lofossal novos, e por que novo, porque dá pra ver pelas golas, porque é tipo, um vermelho, com listras pretas, e de lofossal são novos, vai ser o de lofossal da monta-cop, e vamos ver, o que de lofossal vai fazer apenas correr e cuspir veneno. E também o visual, porque praticamente é o mesmo, só que, só que, quer saber o que vai acontecer com os outros, ele de lofossal, que tem a mesma cor do original, a mesma coisa com o de lofossal dos vésicos do domínio, que vai ter outra cor. Aí, outra, é, finalmente, finalmente, é, vemos o pai do Kenji, e os outros capangas, meio que com controle remoto, aí tem o espino, o limbo e o touro, eu sabia que o touro não tinha morrido. Aí, tem o limbo, que vão ser, que estão sendo controlados, depois, porque os caras estão com, tipo, de controle remoto, e para que estão, tipo, quando nasceu dinos, atacando alguma coisa. Aí, outra, temos o, o cara, que eu não sei o nome, em cima do touro, e para que vai, tipo, pegar aquelas armas de colocar cip e botar na cabeça dele. E até que faz tipo, tipo, referência montando o touro, entendeu? Aí, aí, ele tá lá, em cima do touro, pronto, pronto para colocar o cip. Aí, tá aí a Samy, pulando de uma caçoeira, talvez fugindo de algum dino, tipo, o que sabe até do crocodilo, o crocodilo, que ninguém sabe qual é, porque foi cotado, que ninguém sabe qual é, dizer que pode ser o saco-sucos, o deno-sucos, quem sabe por saura, ou outra espécie, ou talvez tá fugindo de algum outro dino, tipo, os raptores, que são aqui, raptores verdes, ou quem sabe até algum novo. Aí, hoje, temos a, a Jasmina, a Samy, a Brook, a Brook, o bem fugindo num local, tipo, que parece, base espacial, ou, parece que ela é base do, dos águas, do, indéspedente dele, aí, tá aí, tá com os verdes, ou como eu gosto de chamar, pela do versão do Aspac. Aí, estou correndo, então, vai pra, provavelmente, pra não ser, perseguir por esse robô indestrutível. Aí, está correndo, quem sabe, pode ter o mesmo blade, aí, quem sabe, quando eles estão correndo, aparecer o mesmo pesador do jurásico, aí, quando está pronto pra disparar, o mesmo atrai, disparar um do outro. Aí, as crianças estão lá, correndo, aí, apareceu, o blade lá no fundo, aí, quem, aí, quando, apareceu, o blade desse tipo, quando estão perto, a tirar as crianças, as crianças pensam em uma ideia boa, as blades se disparam, aí, meio que se derrotam, aí, quem se escapa um deles. Aí, está lá, os pteranodontes, lá do Jurassic World, aí, também, que vão num bando, perseguindo, pode ser criança, ou, o pai do Kenji, ou o próprio Cass. assim, você se esqueça dessa parte, desculpa, mas, tem essa cena dos campistas, olhando pra, os mencionados, levando os dinossauros, daí, no bra, porque sai mais metade, daí, a zona. tem uma trilha, e se nome é decididos, aí, do caos, do limbo, e do todo, que sai, a bola está por estar lá. e aí, tem a lata misteriosa, do Denis Nedry, que está na mão, talvez, da Samy, ou do Cass, aí, teve uma ser uma boa referência, afinal, será que, será que, será que os DNA 2 dinossauros, que estavam, dentro dessa, desses sprays de barba, ainda estão preservados, será que, talvez, se eu indique, talvez, o mitra canto sal, pode aparecer, aí, estava o 15, todo arrumado, e, no mesmo tempo, suzo, com terra, e barro, aí, meio que está, aí, está fozinha, talvez, da T-Rex, comilona, ou, talvez, da Fia, que se recuperou, e, talvez, nesse momento, que, também, se revelou, quanto, o pai, se quiser, foi essa frase, dez anos de vezes, aí, na outra, pareça, comilona, perseguindo, a Yasmina, e o bem, para perseguir, que, se essa coisa, pode dar até um certo tempo, aqui, sabe, estão levando, a comida, para a Fia, para cuidar, mais uma coisa, que eu esqueci, que é o, irmão do Darius, indo, lá, para, salvar ele, e, também, para que, manhã, e, também, que, metade, roubou, metade, dinossauro, aí, 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 achei com o irmão, já comentou no vídeo dele, e, pode fazer um papel importante, aí, estava, o espinossauro, meio que, perseguindo, uma pessoa, que, deixou, caiu, pendrive, até essa temporada, aí, porque, sabe, aqui, vai ter, esse pendrive, aqui, vai revelar tudo, ainda, as informações, do, da escópio Rex, aí, tá, um, treinossauro, e, sim, uma, indo, mudei, alguma coisa, então, depois, está, indo, atacar as crianças, mas, vezes, até, que, lembra da Rex, mas, provavelmente, não é Rex, porque, não faz sentido, deve estar nessa, aí, e, depois, e, praia misteriosa, praia no lugar, aí, ela, tá, correndo, talvez, se, se, foi, os, os, campistas, vão, desneviar, entre, de alguma forma, escapar dos drones, e, da Rex, ó, e, da tirão, só, com o melão, que, tá, querendo, modelos, e, esse, foi, o, vídeo, sabe, até, sei, que, esse, foi, meio, complicado, também, é, meio, difícil, explicar, pela, sua voz, mas, não esqueça de compartilhar, se inscrever, e, tchau.